Saiba neste vídeo como pegar o seu domínio e mandar para dentro da Eduz e como colocar o seu pixel de conversão do Facebook dentro também da estrutura da Eduz. Roda a vinheta! Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato. Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. Fala aí, meu nome é Kenneth Tomé e nesse vídeo eu estou gravando ele em especial porque eu procurei muito um vídeo parecido com esse que eu estou gravando para você e eu não consegui encontrar aqui no YouTube. Então, para isso, eu estou gravando aqui para vocês hoje o que eu mencionei na introdução. Como você vai pegar o seu domínio e colocar dentro da estrutura da Eduz e como que você vai pegar o seu pixel lá do Facebook e também colocar dentro da estrutura para eles conversarem. Para que quando você postar e pôr a sua campanha para rodar com esse domínio, você receba todas as informações, inclusive o que vai rodar dentro de um iOS 14. Tá certo? Mas antes da gente entrar no conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que a gente falar aqui sobre marketing digital ou marketing de afiliado ou enfim, estrutura, plataforma. Tá certo? Mas deixa o like mesmo e abençoe e ajude o nosso canal aqui porque eu vou ajudando vocês e vocês vão me ajudando aqui. Beleza? Então vamos transitar aqui e bora para a tela do meu computador. Como vocês podem ver, eu fiquei pequenininho aqui e vocês estão vendo a tela aí do computador. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa fazer para essa parada acontecer certinha? A gente precisa entrar dentro da BM, tá? E estando dentro da BM aí que você vai trabalhar, você vai entrar no menu hambúrguer do lado superior esquerdo e você vai vir aqui em gerenciador de eventos. Estando dentro de gerenciador de eventos, você vai vir aqui no pixel, tá vendo aqui? Tem esse pixel e tem um outro pixel aqui que é o que a gente vai usar. Você vai em configurações e você vai copiar aqui o link. Você vai copiar aqui o seu número de pixel, beleza? Nós estamos aqui dentro do Orbita que é a estrutura de vendas aí de afiliados que trabalha com a plataforma da Eduz. Sendo assim, nós vamos clicar aqui em link. Nós vamos escolher o produto que nós vamos trabalhar aqui, no caso é esse cara aqui. E você vai cair nessa tela. Nessa tela, você vai precisar pôr o pixel de conversão aqui, que no caso é esse cara aqui. Então vamos voltar aqui, ó. Pixel de conversão, Facebook. E aqui, ó, observe que não tem nada, tá certo? Então a gente vai vir e pegar o pixel que nós copiou lá e colar aqui. Tá vendo? Observe que o final é 8341. 8341, beleza? Sendo assim, a gente precisa pegar o KINAI do nosso site e colocar aqui também, beleza? Então, só lembrando de um detalhe que eu esqueci, é importante que o domínio esteja aqui dentro dessa conta, certo? Para que o domínio seja colocado aqui, nós viemos aqui no menu, em gerenciador. Nós viemos aqui em gerenciador do negócio, nós vamos aqui em fonte de segurança e segurança da marca. E observe que a gente clicando em domínios, aqui eu tenho como... Eu já tenho um domínio verificado, mas eu quero colocar outro domínio, tá? E aí eu vou colocar esse domínio aqui agora para você, beleza? Que no caso é esse cara aqui. Vou copiar ele aqui e eu vou vir e vou colocar esse domínio novo aqui, tá? Coloquei o domínio e eu preciso verificar ele agora. Beleza, colocando o domínio aqui eu tenho duas opções. Ou eu faço a verificação pelo txtdns carregando um arquivo HTML lá dentro do site ou para uma megatag. Essa megatag é um código que você também tem que colocar lá dentro do seu site. Nesse caso aqui, nós vamos fazer pelo direcionamento de DNS, tá certo? Então, nós vamos clicar aqui e vamos copiar esse código aqui porque ele vai ser muito importante para fazer o processo, tá certo? O outro ponto é entrarmos dentro da nossa plataforma que você comprou o domínio via aqui, ó, quando você entra em domínios, você vai ter vários domínios aí. Você escolhe o domínio que você quer fazer o trabalho, vem aqui em DNS e você vai selecionar aqui, ó, txt, tá? Selecionado txt, você vai deixar o arroba e aqui você vai colar o valor. O que você vai colar aqui? Você vai colar o que a gente copiou aqui, ó, esse código aqui, nós vamos copiar ele e nós vamos colocar ele aqui dentro, tá certo? E a gente vai adicionar o registro, ó, registro DNS criado com sucesso. E quando a gente entra aqui, ó, nós só temos que encontrá-lo. Vamos achar aqui ele, tá? Ele tá aqui dentro, bonitinho. E aí a gente vai entrar aqui no Facebook novamente novamente e nós vamos, nós vamos entrar aqui no gerenciador novamente e nós vamos verificar o domínio. Domínio verificado, tá certo? Então a gente acabou de verificar o segundo domínio aqui da nossa página. Beleza, domínio verificado agora tá tudo certo, tá bom? Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai vir aqui no pixel, né, que a gente pegou ali e a gente vai colar agora o pixel lá dentro da edus, que é um processo que a gente já fez aqui e ele tá colado. Ele estando colado, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer agora o envio da edus pra dentro do domínio. Ou melhor dizer, é ao contrário, o DNS enviar informações aqui pra dentro da edus, tá certo? E pra isso nós vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Esse cara aqui é exatamente esse cara que nós vamos pôr aqui. Só que utilizando o nosso DNS, utilizando o nosso domínio aqui, ó. Então eu vou pegar só essa parte aqui, ó, beleza. Vou copiar, vou voltar na edus aqui e vou deletar essa parte da edus e vou colar o meu, beleza? Esse é o ponto importante que precisa ser feito, tá certo? E aí, beleza, colocou aqui, tá tudo certo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa entrar dentro do provedor DNS de novo e a gente precisa colocar o CNAME do nosso domínio mandando aqui pra edus. E como que a gente faz isso? A gente vai copiar esse cara aqui, dessa forma aqui, nós vamos copiar ele desse jeito. Então copiado aqui o pixeledus.com, a gente vai vir dentro do nosso domínio, dentro da estrutura do nosso domínio nós vamos criar aqui um CNAME, tá? Então entrou de novo aqui, coloca um CNAME. Aqui nós vamos colocar pixel, tá? Pixel, e aqui nós vamos copiar ali a informação que a gente copiou ali da edus. Então vamos pegar aquele domínio que a gente copiou e colocar aqui em objetivo e nós vamos adicionar registro. Tá certo? Observem aqui, ó, registro DNS criado com sucesso. E quando a gente entrar aqui, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó, CNAME, tudo certinho, beleza. Colocado aqui, a gente volta aqui na edus e aí deixa dessa forma aqui. Qual que foi o ponto de divergência que, assim, travou muito eu fazer o trabalho? Não me informar que é dessa forma que coloca o CNAME aqui, entendeu? E isso travou toda a parada. Quando você vem aqui, você tem configurações adicionais que você pode mexer, tá? Aqui você pode, ó, enviar os valores separados. Então eu gosto de colocar pra que eu saiba certinho qual que é o valor de ganho, entendeu? Aí eu ponho valores diferentes aqui pra que eu saiba qual pagamento foi executado. Porque aí ele vai conversar lá com a minha página e aí a gente pode salvar. Pixel criado com sucesso, beleza? Quando a gente entrar aqui, ele vai mostrar que tem uma verificação acontecendo e aí depois ela vai ficar azulzinha. Vai mostrar que tá tudo certo, beleza? Então é isso que precisava fazer aqui pro seu pixel conversar dentro da edus e você saber aí que deu tudo certo e que as coisas agora já estão conversando. Pixel criado lá dentro da parte, o pixel do Facebook colocado aqui dentro. O domínio que eu vou trabalhar também colocado no Facebook e verificado. Nós vamos vir estando na edus, né, dentro da órbita. Nós vamos vir aqui em links. Nós vamos escolher o produto que a gente quer trabalhar. Vamos vir em confirmar e nós vamos vir aqui em pixel de conversão novamente. Facebook e como vocês podem ver, a mágica aconteceu. Ele já está conversando. E o que a gente fez aqui nesse vídeo pra você entender o passo a passo? A gente pegou o pixel do Facebook e colocamos na edus. Pegamos também o meu domínio e colocamos dentro do Facebook e verificamos. E fizemos isso conversar entre si. Como, Kennedy? Pegando aqui o domínio da edus e mandando conversar diretamente com o meu domínio particular. E agora essas coisas estão entrelaçadas e conversando entre elas. Então, tudo que o meu lead, tudo que o meu cliente fizer dentro dessas estruturas do Facebook, dentro do domínio, dentro da página da edus, eu vou saber de todas as informações aí, ali pelo API de conversão e pelo gerenciador de eventos dentro do próprio Facebook. Sabendo o que está acontecendo com o meu cliente, qual que está sendo o comportamento dele. Então, está feito aí, beleza? Então, eu espero que, de fato, esse vídeo possa te ajudar aí com o processo. Eu não encontrei um vídeo igual a esse aqui no YouTube e, por isso, eu quis trazer, mostrando passo a passo detalhes para vocês aí. Tá certo? Espero que te ajude. Dúvidas e sugestões sobre conteúdos desse tipo, coloca nos comentários que eu vou ter o prazer de te ajudar e de te atender. Tá certo? Lembrando que o próximo vídeo aqui, mostrar como colocar aí o DNS para sair da Builderol, conversando aqui com a edus, para vocês entenderem aí o processo que é feito dentro da Builderol. Tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like mesmo, me ajuda com o like e ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos aí desse trabalho de afiliados que nós estamos fazendo, que eu estou amando, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Jesus te ama e eu também. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.